E a polêmica entre Neymar e Cavani segue rendendo na imprensa europeia. Segundo o jornal francês L'Equipe, após a confusão dentro do gramado para ver quem seria o cobrador do pênalti, os dois atacantes se desentenderam no vestiário, inclusive com Thiago Silva e Marquinhos, tendo que entrar no meio para separar a briga. Também, segundo a publicação francesa, no contrato de Cavani, há uma cláusula de bonificação de 1 milhão de euros, caso o atleta seja o artilheiro do campeonato francês, o que talvez explicaria a grande vontade do uruguaio em marcar o máximo de gols possível. Já o jornal espanhol Sport vai além, diz que a situação entre os dois já está insustentável e que Neymar teria pedido ao dono do PSG que negociasse Cavani. Para parar as arestas, o jornal francês Le Parisien publicou hoje que o manda-chuva do clube, Nasser Al-K-Life, convocou uma reunião com os dois atletas, além do treinador Unai Emery e do diretor de futebol, Antero Henrique. Que confusão! Meu Deus do céu! Eu, sinceramente, não tenho essa coisa, porque sou brasileiro, tenho que falar bem do Neymar. O Neymar é bom de bola, mas é muito mimado. E outra coisa, se for comprovada essa história que ele pediu ao presidente que negocie o Cavani, é pior ainda. Mas o Senato é verdade? E o Neymar precisa também baixar um pouco a bola. Ele chegou agora no Paris Saint-Germain. Existe uma coisa chamada respeito. Ele pode ter sido contratado por... ter sido a maior contratação da história do futebol e tudo mais. Quem sempre bateu os pênaltis no Paris Saint-Germain? Cavani. Quem já estava há mais tempo na equipe francesa? Cavani. Então, pronto. Simples assim, sabe? Menos Neymar. Menos. Olha, Celso, é o seguinte. Eu não vou nem falar nada, porque isso aí é uma briga de lavadeira do quinto futebol da Europa. O Paris Saint-Germain está na França. A França só tem o primeiro... o primeiro futebol na Europa, se você se concorda, no meu modo de ver, é o alemão, aí depois o inglês, os dois disputam ali, aí depois vem o espanhol, aí depois vem o italiano, aí depois vem o francês. Então, é o quinto futebol. O Neymar foi para o quinto futebol do mundo. Então, sabe? Isso é briga de lavadeira. É que está cheio de Neymarzete por aí, querendo achar que o Neymar, para onde o Neymar vai, o time é bom, não é. Sumiram as notícias do Barcelona, né? Todo, antes que eu estava no lugar, só tinha notícias do Barcelona, agora sumiu, só porque o cara saiu de lá. O Barcelona continua grande. Ué, o Real Madrid também, mas não. Só dou notícias do futebol francês. O futebol francês é o quinto. Se bobear, o Campeonato Paulista aqui tem mais nível que lá. Se bobear, esse futebol francês. E você vê como é que... Se bobear, se bobear. E rapidinho, só para a gente zerrar algo. Tem tudo para dar errado. E já começaram as panelas. Tem uma outra imagem também do Daniel Alves pegando a bola, tirando do Cavani, passando para o Neymar. Comentando o quinto futebol do mundo. Deixa para lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto